Então gente, dentro daquela ideia que eu falei para vocês, agora estou trazendo mais uma opção. São peças pequenas, rápidas e recicláveis. Desta vez eu vou fazer com papel. Nós vamos precisar de quatro círculos. Eu vou deixar as medidas aqui no box. Então assim, você vai precisar de um compasso ou de um pires, alguma coisa para você fazer os seus círculos. Então, feitos os quatro círculos, nós vamos recortar eles. E é uma ótima opção para você decorar as mesas, as salas, com decorações pequenas, né? Claro que vai ter a árvore principal. Nossos quatro círculos estão prontos. Agora nós vamos fazer quatro dobras. Duas dobras para frente, bem no centro. Pode marcar bem. Agora nós vamos virar o outro lado e a mesma coisa. Muito simples, né gente? Ah, o papel que eu estou usando aqui é o papel cartaz. Ó gente, ele fica assim, ó. Ok? Nós vamos precisar de um palito de churrasco e um vaso, qualquer vaso, tá gente? Eu botei aqui um pedaço de espuma, pode colocar isopor, qualquer coisa, só para fixar ele aqui dentro depois do palito. Então assim, ó, com um palitinho de churrasco nós vamos espetar o primeiro, mas você não precisa colar ainda, tá gente? Você só cola no final. E o primeiro nós vamos colar bem na parte superior. Pode deixar uma ponta para fora, que depois nós vamos colar uma estrela ali em cima. Ó gente, prontíssimo. Então, agora é só colocar aqui. É uma decoração rápida, fácil. Aqui está a nossa estrela. Eu recortei num papel amarelo. É o mesmo papel cartaz. Fiz ele duplo para ela ficar bem firme. Se você quiser dar um jato de tinta spray prata, vai ficar bem legal também. Aqui está então, gente, mais uma opção bem rápida, bem simples. Este aqui eu dei um jato com spray prata cromado. Este outro aqui eu não fiz. Vocês viram que eu botei um vasinho também na cor prateado. E este aqui o vaso é branco. Eu deixei todo verde, para vocês terem duas opções. Quatro círculos, papel cartaz, um espetinho de churrasco, um palitinho. E um vaso qualquer que vocês tenham em casa. Na sua decoração você pode usar, depois recoloca lá. Dentro do vaso pode ser um isopor. Facilita ali a colocação. Não precisa nem pintar a haste, só se você quiser. Então é isso aí, gente. Mais uma ideia rápida, prática e muito barata. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E até o próximo vídeo.